Eu e minha esposa, a gente trabalha muito com o quadro dos sonhos. No começo do ano, a gente faz as nossas metas e tudo mais. E a mesma coisa é isso com as nossas empresas, que a gente tem quatro. Quando você montou a tua empresa, você tinha uma... Cara, eu quero faturar 100 mil por mês. 500, 1 milhão. Você tem alguma história parecida com isso? Tipo assim, cara, rumo a 1 milhão. 1 milhão de faturamento mês, ou anual. Você tinha alguma coisa disso ou não? Não. Eu só queria crescer, né? Aí, tipo, num tamanho, né? Tipo, infinito. Mas, assim, não sabia nem de que forma, nem de qual velocidade e aonde poderia chegar. E aí, na verdade, em 2007, olha só. Isso daí, essa situação aconteceu na Capaz foi em 2005. Aí nós tornamos muito amigo e tal. Entendeu. Em 2007, aí a nossa empresa já era ali na Iguaçu. Mas num prédio, num prédio misto ali. Tipo, tem residência e eu morava e trabalhava no mesmo lugar ainda. Entendeu? E era só nós três. Minha esposa, eu e minha comiada. Muito bem. E aí, na frente do nosso escritório, nossa residência, aí colocaram uma placa lá pra vender o imóvel. Só que a gente também não tinha condição. E aí, rapaz, a gente tinha muita amizade com nossos amigos aí da Capaz e tal. E aí eles falaram, não, Marcio, tem que mudar e tal e tal. E eles emprestaram o dinheiro pra mim. Aí eu fui lá e comprei aquele imóvel. E aí parcelei lá com eles, em diversas parcelas. Virou, virou amigaço mesmo. Amigaço. Que da hora. E devo muito a eles. E aí, o que acontece? E isso em 2007, virou a chave. Aí virou. Assim, é impressionante. Então, aí a gente começou a ter mais funcionário. Começamos os projetos das filiais próprias. Tudo é próprio. E aí começamos a crescer, graças a Deus, com muito trabalho. Cara, então a tua chave, assim, cara, tipo assim, meu, valeu todo o esforço. Valeu cada reunião. Então, a chave da província virou em 2007. 2007. 2007. E de lá pra cá, você que veio montando as unidades, em que ano? Foi em 2007 também ou não? Na realidade, eu comecei a montar aos poucos, né? Tipo, desde, acho que 2005, eu montei um escritório. Em 2006, outro. Em 2007, talvez mais dois. Eu não lembro qual foi a frequência disso, mas tudo aos poucos. E acabamos em 2019, né? A gente tinha 20 escritórios pelo Brasil. Até em 2019, tinha 20 escritórios. 20 escritórios. E aí a gente, aí eu fui, viajei, e a hora que eu voltei, começou a pandemia. E a gente tava abrindo três escritórios. Alguma coisa no Nordeste, Centro-Oeste, não lembro exatamente qual. Aí a gente ficou sem entender o que ia acontecer, com medo de manter só o que tá, né? Aberto. Aí a gente acabou, abrimos e fechamos, né? Tipo, abrimos e fechamos, ó, é melhor fazer assim do que, né? Não sabemos pra onde vai. Tudo é uma novidade pra todo mundo. E moral da história, depois, passando o tempo aí, acabamos aprendendo a trabalhar nessa pandemia, né? E como qualquer outra crise, uns choram, outros vêm de violência. E nós conseguimos dobrar a quantidade de escritórios. Hoje nós estamos, se não me engano, com 40 escritórios pelo Brasil, né? E queremos ir, né? 50, 100, não sei como. Essa é a ideia, é a rede. Então, a gente vai ter perdido. Então, a gente vai ter perdido. Obrigado.